A Luciana é amiga da Cíntia, que se formou em Direito na FASEX e quer compartilhar com todo mundo que passou na OAB. O Daniel curtiu e mandou uma mensagem para a Duda, dizendo que todos os cursos podem ser 100% financiados pelo FIES. Duda tem milhares de amigos em comum que já se inscreveram para o Veste FASEX nas áreas de Direito, Enfermagem, Petróleo e Gás, Redes de Computadores e Serviço Social. FASEX. Compartilhando qualidade. Veste FASEX. Toda sexta tem. FASEX.